Senhoras e senhores, boa noite. Eu sou Marco Antônio Stefano, diretor social da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, Academia Nacional de Farmácia. Tenho a honra de servir nesta noite como mestre de cerimônias dessa solenidade. A Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil dá as boas-vindas aos acadêmicos e convidados que, solenemente, dará posse aos noveis membros titulares. Para dar início oficial a essa solenidade, convidamos o acadêmico doutor Acácio Alves de Souza Lima Filho, presidente da Academia, para presidir e compor a mesa diretora. Convidamos agora demais autoridades que comporão com o presidente a mesa diretora. Convido o presidente-emérito, Lauro Domingos Moreto, o acadêmico Celso Figueiredo Bittencourt e o acadêmico Gerson Antônio Pianetti. Gostaríamos de registrar os acadêmicos participantes nessa solenidade. No entanto, tenho dificuldade de identificar todos os que estão presentes na plataforma. Destaco os seguintes que estou visualizando agora e foram passados pelo Acadêmio EM. A acadêmica Adriana Poman. A acadêmica Silva Gutierrez. O acadêmico Tarsício José Palhano. O acadêmico Henry Suzuki. Acadêmico Bartolomé Ribas Ozonas, da Real Academia Nacional de Farmácia, Espanha. O acadêmico Benedito Barra Vieira. O acadêmico Walter Laman. O acadêmico Hilton Santos. Registra-se também as seguintes autoridades participando dessa cerimônia. Excelentíssimo doutor Sérgio Henrique da Silva Santos, diretor de desenvolvimento da educação e saúde no Ministério da educação. Excelentíssimo doutor Pedro Rodrigues Curihau Alau, reitor da Universidade Federal de Pelotas. Professor doutor Luciano de Castro, decano da Escola de Ciência da Saúde e da Vida, representando o reitor da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Professor doutor Alberto Ramos Comana, presidente da Academia Ibero-Americana de Farmácia, da Faculdade de Farmácia de Granada, Espanha. Professor doutor Carlos Isaias Filho, presidente do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul. Professor doutor Evandro Balen, representante do Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul. Professora doutora Silvana Furquim, presidente do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio Grande do Sul. Professor doutor Marcelo Mascarenhas, conselheiro do Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul, presidente da Sociedade Brasileira de Análises Clínicas Regional Sul. Professor doutor Marcos Machado Ferreira, presidente do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. Professora doutora Tânia Maria Lemos Mouço, presidente do Conselho Regional de Farmácia do Estado de Rio de Janeiro. Doutora Gisele Santos Lourenço Coutinho, presidente do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Maranhão. Professor doutor Liana Martinelli, de Lima, representante da Associação Brasileira de Odontologia. Doutora Denise Crawshaw Pelling, consulês honorária britânica. Professor doutor Eduardo Orga Borges, chefe do gabinete da reitoria da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e ex-diretor da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na qual saudamos os ilustres pró-reitor e técnicos administrativos e alunos. Congratulamos com a professora Angélica Frischer, coordenadora do curso de doutorologia da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Por favor, sintam-se todos como se estivessem compondo a mesa diretora. Enviaram cumprimentos e justificaram suas ausências a essa cerimônia às seguintes autoridades. Excelentíssimo ministro do Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, senhor Marcos César Pontes. Excelentíssimo doutor Antônio Barra Torres, diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Excelentíssimo senador da República, senhor Reiser Costa Martins. Excelentíssimo senadora da República, senhora Mara Gabrilli. Excelentíssimo secretário extraordinário de Relações Federativas Internacionais, doutora Ana Maria Lemos. Excelentíssimo secretário de Cultura, doutora Beatriz Araújo. Excelentíssimo doutor Eduardo Sávio, presidente do Fórum Farmacêutico de las Américas. Excelentíssimo presidente da Academia Brasileira de Ciências, professor Luiz Davidovich. Renovamos também os agradecimentos aos representantes das entidades participantes desta cerimônia. Cumprindo a tradição, o presidente da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil irá proferir sua saudação inicial. Senhores membros desta mesa diretora, já nominados, minhas senhoras, meus senhores, autoridades, prezados acadêmicos, boa noite a todos. A Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, com nome histórico de Academia Nacional de Farmácia, cumprindo o seu desiderato de difusora e guardiã da cultura farmacêutica no país, transfere temporariamente sua sede social na cidade do Rio de Janeiro para o Rio Grande do Sul, a fim de dar seu testemunho e o seu reconhecimento ao edificante trabalho de três ilustres professores, Eduardo Gonçalves Mota, Patrícia Helena Lucas, Pranke e William Pérez. Esse reconhecimento é praxe para nós fazê-lo em solenidade pública. No entanto, face às contingências determinadas pelas autoridades de saúde, estamos realizando em plataforma digital, contando com a participação de inúmeros convidados virtualmente presentes. A origem de nosso DNA acadêmico remonta à antiga Academia Imperial de Medicina, criada por decreto regencial em 1835, e que posteriormente alterou sua denominação para a Academia Nacional de Medicina, e que tinha em seu quadro três sessões, medicina, cirurgia e farmácia. Nela conviveram médicos e farmacêuticos compartilhando ciências. Com a separação dos cursos de farmácia e medicina, diversas novas entidades foram criadas, entre elas a Associação Brasileira de Farmacêuticos, fundada em 1916, e cujo conselho científico, em 1920, deu origem à Academia Nacional de Farmácia, atual Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil. Nossa academia congrega pesquisadores de diferentes formações que se dedicam ao estudo de fármacos e medicamentos, desde a sua concepção até a dispensação. Hoje, estamos dando posse a Eduardo Gonçalves Mota, Patrícia Helena Lucas Prank e William Pérez. Sejam bem-vindos e declaro aberta a sessão solene de posse. Marco? Em nome de todos, tomamos a liberdade de agradecer ao acadêmico presidente, doutor Acácio Alves de Sousa Lima Filho, por suas gentis e oportunas palavras. Chegou o momento de recebermos os noveis membros titulares a serem posados. Convido, nesse momento, o professor doutor Eduardo Gonçalves Mota a se apresentar para a incorporação na academia. O professor Eduardo Gonçalves Mota ocupará a cadeira de número 96 e tem como patrono o doutor Augusto Coelho Souza, da sessão de odontologia. Convido agora o acadêmico presidente, Acácio Alves de Sousa Lima, para conduzir a incorporação do novel membro titular da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil. Felicito ao professor doutor Eduardo Gonçalves Mota a se postar em pé para prestar o compromisso protocolar. Prometo respeitar e fazer respeitar os princípios éticos e profissionais, as disposições estatutárias e regimentais, as decisões e deliberações da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, Academia Nacional de Farmácia. Prometo cultivar o sentimento da fraternidade e lealdade para com as confreiras e confras, bem como propugnar pelo engrandecimento da academia. Solicito ao novo acadêmico colocar a medalha e apresentar o diploma da academia. Na qualidade de presidente, declaro Eduardo Gonçalves Mota, empossado como membro titular da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, Academia Nacional de Farmácia. Aplausos ao novo acadêmico. Obrigado, presidente. Eduardo, fique à vontade, por favor. Convido agora a professora doutora Patrícia Helena Lucas Prank a se apresentar para incorporação na academia. A professora Patrícia Helena Lucas Prank ocupará a cadeira de número 68, que tem como patrono o doutor João Raikal Elou, da Sessão de Ciências Naturales. Convido novamente o acadêmico-presidente Acácio da Rauves da Sousa Lima e Filho para conduzir a incorporação da novela membro titular da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil. Felicito a professora doutora Patrícia Helena Lucas Prank a se postar em pé para prestar o compromisso protocolar. Prometo respeitar e fazer respeitar os princípios éticos e profissionais, as disposições estatutárias e regimentais, as decisões e deliberações da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, Academia Nacional de Farmácia. Prometo cultivar o sentimento da fraternidade e lealdade para com as confreiras e confrades, bem como com o Guinar pelo engrandecimento desta Academia. Solicito colocar a medalha e apresentar o diploma da Academia. doutora Patrícia. Na qualidade de presidente, declaro Patrícia Helena Lucas Prank, empossada como membro titular da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, Academia Nacional de Farmácia. Bem-vindo. Aplausos à novela acadêmica. Convido, neste momento, o professor doutor William Pérez a se apresentar para a incorporação na Academia. O professor William Pérez ocupará a cadeira número 73, que tem como patrono o doutor Mário Taveira, da Sessão de Ciências Nacionais, Naturais. Solicito novamente ao presidente da Academia, doutor Acasso Alves de Sousa Lima Filho, para conduzir a incorporação do novel membro titular. Solicito ao professor doutor William Pérez a se postar em pé para prestar o compromisso protocolar. Sim. Por favor, queira ler o compromisso. Perfeito. Prometo respeitar e fazer respeitar os princípios éticos e profissionais, as disposições estatutárias e regimentais, as decisões e as deliberações da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, Academia Nacional de Farmácia. Prometo cultivar o sentimento da fraternidade e de lealdade para que as confreiras e confrades, bem como propunar pelo engrandecimento desta Academia. Solicito agora colocar a medalha e apresentar o diploma da Academia. Muito obrigado. Na qualidade de presidente, declaro William Pérez, empoçado como membro titular da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, Academia Nacional de Farmácia. Seja bem-vindo. Aplausos ao novo acadêmico. Neste momento, convido o acadêmico e orador, professor Celso Figueiredo Bittencourt, para saudar a novela acadêmica Patrícia Helena Lucas Pranck. Boa noite a todos. Neste momento em que a Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, Academia Nacional de Farmácia, recebe entre seus membros profissionais de diferentes áreas de especialização, como farmacêuticos e odontólogos, congregados com o ideal do desenvolvimento homogêneo da ciência e a integração de conhecimentos, coube a mim a honra de saudar a professora doutora Patrícia Helena Lucas Pranck, que é professora titular da disciplina de hematologia clínica, professora e orientadora no programa de pós-graduação em Ciências Biológicas e Biologia e atual vice-reitora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Acadêmica a ser empossada nesta solenidade, realizou seus primeiros estudos na época em que era denominado de primeiro grau, com algumas particularidades em razão de ter iniciado seu curso já alfabetizada. A sequência foi diferenciada e muito produtiva para ela e para a comunidade. Os primeiros estudos foram realizados na cidade onde nasceu, Cruz Alta, cuja história remonta a 1698. Em seus primórdios, esta cidade foi ponto de invernada e pouso para os tropeiros oriundos do Uruguai e da Argentina. O município de Cruz Alta foi estabelecido no século XIX. Teve grande participação na Revolução Farroupilha, na Guerra do Paraguai e na Revolução Federalista de 1893. Talvez daí a professora Patrícia seja uma guerreira. É conhecido como o município do Guarani, pela presença indígena dos tropeiros e a terra de Érico Veríssimo. Para graduar-se em farmácia, Patrícia se transferiu para a cidade de Santa Maria, com a finalidade de prestar vestibular para o curso de farmácia da Universidade Federal de Santa Maria. Sua jornada foi árdua, pois acumulava trabalho noturno em estabelecimento bancário com as aulas diurnas em tempo integral. Formou-se em farmácia em 1990, com ênfase em análises clínicas. Ainda, durante o período acadêmico, buscou realizar pesquisas, tendo recebido do Rotary Club de Santa Maria o Prêmio de Incentivo à Pesquisa Universitária. Encontrava, ainda, tempo para realizar estágios voluntários na Base Aérea do Ministério da Aeronáutica e no Hospital Universitário da própria Universidade Federal de Santa Maria. Realizou seu mestrado em Ciências Médicas pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, concluído em 1994. Foram seus orientadores o doutor Fernando Ferreira Costa, que, no meio do trabalho, foi nomeado reitor, tendo assumido a doutora Sara Saad, que regressava de um pós-doutorado na Universidade de Harvard. Sua pesquisa versava sobre o sequenciamento de DNA e foi indicada ao Prêmio Estácio Gonzaga de Melhor Trabalho em Hematologia Adulto, no 14º Congresso Nacional do Colégio Brasileiro de Hematologia, em 1993. Após a conclusão do mestrado, a nossa nova confreira se voltou para o seu ideal, a docência. Realizou dois concursos públicos em duas universidades federais, tendo sido aprovado, em primeiro lugar, em ambas. Entretanto, optou pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, apesar de ser uma vaga de 20 horas semanais. Paralelamente, foi convidada para o planejamento da disciplina e do Laboratório de Hematologia da PUC-Rio Grande do Sul. Convite que aceitou. Em 1998, viu que era tempo de pensar em doutorado. Realizou seu doutorado no Programa de Pós-Graduação em Genética da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ingressando em 1998 na linha de pesquisa o sangue de cordão umbilical e iniciou os experimentos de cultivo de células-tronco-hematopoéticas do sangue do cordão umbilical. Em agosto de 2000, transferiu-se para o New York Blood Center para a conclusão de seu doutorado de sanduíche. A decisão do doutorado foi realizada em 28 de fevereiro de 2002. De 2003 a 2005, além de suas atividades de docência e pesquisa, foi uma das duas cientistas brasileiras que prestou assessoria ao Senado e Congresso Federal na elaboração da Lei da Segurança. Eram discutidos assuntos pertinentes às células-tronco-embrionárias e transgênicos. A lei foi aprovada em 2005, sob o número 11.105. Em 2004, planejou e criou o Instituto de Pesquisas com Células-Troncos, IPTC, uma ONG devidamente registrada e com a participação de figuras proeminentes da área médica, a qual em 2005 adquiriu o título de OSCIP. Em 2008, este instituto assinou o convênio com a URGS e o Hospital Moinho de Ventos. Realizou o pós-doutorado em 2010, na Philips University Marburg, na área de Engenharia de Tecidos e Medicina Regenerativa. A novela acadêmica já possuía projetos com aquela entidade, por ter vencido de tal de pesquisa envolvendo a CAPES e o DAAD, Doge Acadêmico aos TACI DINST. É uma profissional de carreira brilhante, com participação ativa por eleição nas mais conceituadas entidades de sua área de atividade, das quais, não me engano, algumas. Sociedade Latina Americana de Biomateriais, Órgãos Artificiais e Engenharia de Tecidos, a SLABO, desde 2012. Faz parte da Sociedade Internacional de Engenharia de Tecidos e Medicina Regenerativa das Américas, a TERMIS, desde 2015. E da mesma entidade, como presidente da Comissão Latinoamericana, desde 2018. Faz parte também do membro do grupo diretor do Banco Internacional de Células Tronca, desde 2002. É pesquisadora de bolsista de produtividade em desenvolvimento tecnológico e extensão inovadora do CNPq. É pesquisadora da Associação Brasileira de Hematologia e Hematoterapia. É membro pesquisador da Sociedade Internacional para Pesquisa de Célula Tronco. Nas linhas de pesquisa que ela trabalha, podemos destacar células-tronco adultas, nanotecnologia e engenharia tecidual, células-tronco embrionárias, sangue de cordão umbilical, medicina regenerativa. Em relação à produtividade, podemos arrolar em síntese que a doutora Patrícia até o momento apresenta artigos científicos publicados em revistas estrangeiras e nacionais de 1995. participou em capítulos de oito livros, possui seis pacientes, realizou mais que cem palestras no Brasil e no exterior. Tem, participou de mais de trezentos eventos científicos ou participação em mídias, como revistas, jornais, entrevistas, também números superiores, trezentos. em orientações de iniciação científica, trabalhou com 83 alunos, em especializações e trabalhos de conclusão de cursos, 29, em orientações de mestrado ou orientações, 21, em orientações e co-orientações de doutorado, 13, e em supervisões de pós-doutorado, 11. Apresentou na carreira mais que 80 projetos de pesquisa, sendo que nos últimos 10 anos, 40 deles continuam em desenvolvimento contínuo. É a revisora de 15 periódicos, a maioria destes internacionais, que é a revisora de projetos da Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação Tecnológica do Estado, do CNPq, e da Fundação de Amparo e Pesquisa do Estado da Bahia. A professora Patrícia é uma referência em sua área de atuação, com projeção nacional e internacional. E, com certeza, surgirão muitas contribuições à ciência decorrente de sua operazidade. Já foi dito na cadeira que ela era a entrar pelo colega Marcos. Ela habilitou-se para a academia com a apresentação do trabalho Electro-Experimental Regenerativo e Medicina, a Review of the Main Talks, publicada no Drug Discovery Today, volume 19, número 6, de junho de 2014. Reproduzindo o notável professor doutor Carlos Henrique Robertson Liberale, podemos dizer, com quantos reais um dos mais novos membros deste sodalício, sabemos, professora Patrícia Helena Lucas Pranks, que sois já destes mestres excepcionais que venceram todas as etapas na conquista das almas de vossos alunos e se qualificaram na inovação e pesquisa. Agradecemos o acadêmico professor Celso Figueiredo Bittencourt pela saudação à acadêmica Patrícia Helena Lucas Prank. Neste momento, convido o orador acadêmico professor Gerson Antônio Pianetti para saudar os noveis acadêmicos Eduardo Gonçalves Mota e William Peretz. Boa noite a todos. Como morador dessa da nossa academia, é um prazer enorme fazer acolhimento a esses novos colegas. Eu começo pela avaliação do doutor Eduardo Gonçalves Mota. Então, doutor Eduardo Gonçalves Mota, professor adjunto do curso de odontologia da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, nasceu em maio de 1977. Lendo com atenção o seu memorial foi apresentado para o pleito de uma vaga na Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, ainda que um pouco restrito, percebe que o nosso novo colega é bem tímido, é um relato, ficou restrito, um relato circunstanciado, minucioso e analítico de sua vida profissional e não é pouco, não foi difícil então conceber sua rica trajetória de vida de professor com expressiva atuação no campo do ensino da pesquisa, da pesquisa e de uma relação muito importante com a profissão que escolheu para si. Tendo início em agosto de 1995 sua formação de odontólogo, essa se deu na Universidade Luterana do Brasil, na UBA, confirme aquisição cognitiva em materiais dentários, área de conhecimento e atuou como bolsista de iniciação científica. Já nessa época participou de vários eventos científicos de relevância para a sua formação e ainda produziu como acadêmico de graduação dois artigos que foram publicados em revistas de interesse de sua área de atuação. Finalizou seu curso em 2001. O nosso jovem dentista não quis perder tempo e iniciou o mestrado imediatamente, o qual foi concluído no ano seguinte, com a apresentação da dissertação intitulada Avaliação da Influência do Óxido de Zinco e Eugenol na resistência de união ao cisariamento de sistemas adesivos de frasco único. No mesmo período, se lançou no Ensino Superior como professor adjunto da UBRA na disciplina Materiais Dentários. Ávido em sua urgente busca de legitimidade acadêmica, ao terminar o mestrado, deu início imediatamente à sua formação doutoral, defendendo em 2005 a tese intitulada Resinas Compostas Comparação de Propriedades Mecânicas. Foi seu orientador o professor doutor Hugo Mitsul Silva Alfima, dedicado que foi em sua formação em uma década estava consolidada toda a sua formação e a ciência ganhou um jovem doutor aos 28 anos de idade. A consequência natural foi sua ida para a universidade, para a academia, onde, já em 2005, estava como professor adjunto na graduação da Faculdade de Doutologia da UC do Rio Grande do Sul, bem como docente permanente do programa de pós-graduação e com autorização de orientação plena. Os próximos 15 anos seguidos foram e estão sendo os de colheitas de toda uma trajetória enunciada e estão transcritos com considerável produção intelectual e cognitiva, resumidas na publicação de 62 artigos científicos, sendo 38 revistas de alto impacto, um livro de referência mundial para sua área de atuação, seis capítulos de livro por ele escrito e 114 resumos publicados em anais de eventos. Tem ainda 128 apresentações em congressos científicos nacionais e internacionais e três patentes que lhe confere aproximadamente ao total 21 manifestações técnicas, científicas e culturais em 15 anos de docência. Em artigos completos, são quatro a cada ano, o que demonstra total engajamento na pesquisa e na educação. Computam-se ainda em seu currículo 26 orientações de mestrado e doutorado, sinal de uma salutar manutenção de periodicidade no campo de formação de recursos humanos para a nossa sociedade. Seus artigos já foram citados mais de 500 vezes, segundo a Research Gate, e internacionalizou suas atividades de pesquisador em 2012 com a publicação de um livro em parceria com professores da Universidade de Kentush nos Estados Unidos, cuja obra, já em segunda edição, tornou-se referência internacional em nanotecnologia aplicada à adotologia. Livro esse que foi prefaciado pelo professor Regra do Proto e foi laureado em 1996 com o Prêmio Nobel. Coordena importantes projetos de pesquisa financiados no Brasil e nos Estados Unidos da América e é líder de grupo de pesquisa registrado no CNPq como CAD CAM aplicado em odontologia. Aos 43 anos de idade, o novo acadêmico afirma estar em busca de estreitamento de áreas comuns entre as ciências odontológicas e farmacêuticas por meio de pesquisa e desenvolvimento contínuos de materiais detalhes e na construção e distribuição de conteúdos relevantes para o fortalecimento da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil. Todo conjunto de sua obra foi suficiente para avaliar que o nosso colega está entrando na nossa academia como integrante titular e desejamos a boa vinda ao professor Eduardo Mota. Parabéns. Tchau. Agradecemos ao acadêmico professor Gerson Bonionetti pela salvação aos acadêmicos Eduardo Gonçalves Mota e William Pérez. Nesse momento, convido a acadêmica Patrícia Helena Luca Pranck para que profila... Eu ainda não fiz a apresentação do professor William Pérez. Ah, desculpe. Então, pode começar. Desculpe, Yanete. Se eu não faço, ele briga comigo e ficou a tarde inteira atrás de mim perguntando se eu ia fazer. Com grande prazer, eu verso sobre o novo acadêmico William Pérez, que é filho de um casal de nome Ivo Pérez e Nair Nunes. Ele nasceu em 5 de agosto de 1962, na cidade de Rivera, no Uruguai, mas é brasileiro por opção e se orgulha muito do título que foi a ele concedido de cidadão pelotense. De família simples, ele tem quatro irmãos e o estudo de todos eles foi a garantia deixada por seus pais, que mesmo não tendo estudos, os levaram à formação superior, fazendo de todos profissionais respeitados em suas áreas. Das perdas tidas nas décadas por meio de ditaduras militares no Cone Sul do país que elevaram a importantes perdas de bens materiais, falecimento do pai e exílio de um dos seus irmãos, veio com sua mãe para a cidade de Pelotas, onde construiu uma nova história. Os primeiros anos da década de 80 não foram fáceis, devido a dificuldades financeiras enfrentadas, o que o levou a trabalhar de garçom nos finais de semana, enquanto realizava seus estudos e, simultaneamente, iniciar com o docente ministrando aulas de química e cursando engenharia química na Universidade de Rio Grande. Ao final da década de 80, passou a cursar farmácia na Universidade Católica de Pelotas, obtendo grau farmacêutico em 1987 e, ingressando na docência da Universidade Católica de Pelotas, como ele mesmo afirma, é a princesa do Sul, a cidade, muito bonita, por sinal. Em 1996, realizou especialização em farmácia clínica na Universidade do Chile, tendo sido aluno da doutora Inés Ruiz, que é membro da nossa academia também. No final desse ano, partiu para a realização do doutorado na Universidade de León, na Espanha, qual foi concluída em 1999. E lá, pesquisou a utilização de antioxidantes em patologias hepáticas, produzindo a tese intitulada Radicales Libres e Ciprosas Biliar Secundária, Efecto Protector de los Flavonoides, Quercicina e Errutina, e, ao final, obter o título de doctor em Ciências Biológicas, com laude, que é o grau máximo otorgado pelo rei da Espanha. Seu título foi apostilado pela Universidade de São Paulo, a USP, na área de Fisiologia Humana. Ao retornar ao Brasil, além de suas aulas regulares, a Universidade Católica de Pelotas, a assessoria de graduação, vindo depois a ser o pró-reitor de pós-graduação e extensão daquela universidade, com participação expressiva em projetos de cooperação internacional vinculados à Federação Internacional das Universidades Católicas. Finalizada a sua cooperação administrativa na UCPEL, realizou estágio de pós-doutorado na área de Neurofisiologia do Estresse, no programa de pós-graduação em Bioquímica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E ingressou na carreira docente na Universidade Federal de Pelotas por meio de concurso público, encerrando assim uma vida de 22 anos em uma instituição comunitária como a UCPEL. Paralelamente, deu início às suas aulas de classe, atuando inicialmente como conselheiro do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio Grande do Sul, no BN de 2011, e como diretor tesoureiro no BN seguinte, de 2011 a 2013. E, posteriormente... Minuto que fugiu aqui... No Conselho Federal de Farmácia, eleito que foi conselheiro suplente em chapa encabeçada pelo nosso querido doutor José Schostack. Vem atuando desde 2016 na presidência da Comissão de Ensino Farmacêutico, uma das mais importantes comissões regimentais do Conselho Federal de Farmácia, com enfoque significativo na estruturação das diretrizes curriculares para o curso de farmácia. Em agosto de 2019, por indicação da plenária do Conselho Federal de Farmácia, foi eleito para o cargo de diretor de educação farmacêutica do Comitê Executivo do Fórum Farmacêutico Américas. Desde sua primeira atividade profissional como farmacêutica em laboratório de análise clínicas, o William Pérez seguiu sua caminhada acadêmica sendo professor auxiliar e posteriormente efetivado na UCPEL nas disciplinas de Bioquímica II para o curso de farmácia e de Bioquímica Médica para o curso de Medicina. Com 40 anos de docência completados recentemente, participou ativamente da formação de milhares de hoje profissionais farmacêuticos e médicos. Estão entre as suas principais disciplinas na graduação e na pós-graduação Bioquímica II, Bioquímica Médica, Bioquímica Ambiental, Bioquímica Clínica, Radicais Livres, Sistema Humano, Morfofisiologia Humana, Estresse Oxidativo e Envelhecimento, Fisiologia e Biofísica, dentre outras. suas atividades relacionadas tiveram início durante o seu doutorado e continua até o presente e vem participando de projetos de pesquisa associado a instituições nacionais e internacionais, como a Universidade de Sevilha, a de Barcelona, a do Uruguai e ainda nos programas de pós-graduação em Bioquímica, em Bioquímica e Prospecção e em Ciência e Tecnologia de Alimentos. Atuando como docente e orientador, teve a possibilidade de ter uma produção bibliográfica que se resume em três livros, três capítulos de livro, 30 artigos publicados em revistas nacionais e internacionais e o novo acadêmico destaca em sua produção o livro intitulado Radicais Livres em Níveis Biológicos, que é uma das obras publicadas no país com tema dedicado à compreensão das estruturas químicas dos radicais livres e interações com o mundo biológico. De suas pesquisas como orientador, destaque-se um artigo publicado em 2018 que recebeu o Prêmio L'Oreal da Unesco para Mulheres na Ciência. Orientou alunos em seis trabalhos de tese de doutorado, quatro dissertações de mestrado, três alunos em especialização, quatro alunos em trabalho de conclusão de curso e 21 em projetos de graduação. Uma de suas alunas recebeu o Prêmio Jovem Pesquisador com trabalho intitulado Desempenho da Tarefa de Campo Aberto em Ratas Submedidas a um Estresse Crônico na vigência de uma dieta hiperpalatária. Sua dedicação ao ensino foi reconhecida por meio de inúmeras homenagens acadêmicas recebidas por iniciativa de seus alunos e pela Câmara Municipal da Cidade de Pelotas que ele otorgou o título de cidadão pelotense. Portou do seu serviço prestado a classe farmacêutica foi condecorada em 2018 com a comenda do mérito farmacêutico. O novo acadêmico considera-se um memorial ter acertado em suas escolhas ter trabalhado com muito amor e ter entendido muito mais do que ensinado. E se Deus lhe deu mais anos de vida segundo sua declaração é continuar vivendo com intensidade a cada momento. professor William Pérez seja bem-vindo ao nosso sobranício parabéns. Agradecemos ao acadêmico professor Gerson Antônio Pionetti pelas saudações ao acadêmico William Pérez. Nesse momento convido a acadêmica Patrícia Helena Lucas Prank para que profira o seu discurso de posse. Ilustríssimos senhores doutor Acácio Lima Filho presidente da Academia Nacional de Farmácia doutor Lauro Moreto presidente emérito doutor Marco Stefano diretor social doutor Gerson Pianetti orador querido professor Celso Bittencourt demais autoridades amigos e familiares presentes é uma honra estar aqui e quero contribuir com a academia com a inovação e com a educação do ensino farmacêutico no Brasil o meu patrono doutor João Helô era professor titular do departamento de farmácia da faculdade de ciências da USP um fato que me une ao meu patrono é que o professor João Helô formou-se pela antiga faculdade de farmácia e odontologia da USP em 1943 em tempos difíceis marcados pela segunda pela segunda guerra mundial e agora vivemos outros tempos difíceis com a guerra contra o vírus que avassala o mundo em pleno século 21 desafiando a medicina e as ciências farmacêuticas o professor João Helô teve uma carreira bastante ativa e foi diretor da faculdade de ciências farmacêuticas da USP por duas vezes aposentou-se com 70 anos deixando-nos em 1997 eu entrei como docente da URGS dois anos antes do falecimento de meu patrono em 1995 era a mais nova docente da primeira faculdade da URGS que naquele ano completava 100 anos eu recebi o convite para ser membro da academia pelo professor Celso Bittencourt a quem muito agradeço infelizmente eu não fui aluna do professor Celso pois ele ministrava aula na farmácia com ênfase em indústria e eu graduei-me em farmácia análises clínicas mas eu conheci a fama do professor Celso como desde aquela época um dos mais renomados professores de farmácia do Brasil e do mundo porém eu trabalhei com o professor Celso por ocasião do meu primeiro projeto de pesquisa além de brilhante profissional uma situação muito me marcou e ensinou creio que o professor Celso nem deve se lembrar disso o professor Celso iria apresentar uma palestra em um importante evento científico ele me pediu para apresentar a palestra para mim pois disse que gostaria de treinar a palestra e pediu para eu ver como estava nossa eu era só uma aluna de graduação da faculdade de farmácia e eu me senti muito honrada com o pedido do meu então coorientador de iniciação científica e renomado professor Celso o que só me ensinou naquela época que uma característica de renomados e grandes profissionais como ele era a humildade junto com o professor Celso eu gostaria de agradecer todas as pessoas que foram importantes e presentes na minha trajetória minha amiga irmã Silvia tantas outras amigas e amigos que não irei citar o nome mas sabem da importância de estar ao meu lado minha família meu esposo Cláudio e meus filhos Henrique e Gabriela hoje com 4 anos os maiores amores da minha vida mas preciso agradecer profissionais que foram fundamentais na minha carreira na graduação meus orientadores do mestrado da Uncamp do doutorado da URGS e de Nova York meus parceiros de pesquisa no Brasil e das instituições estrangeiras sou grata também por ter tido toda a minha educação em escolas e universidades públicas gratuitas e de qualidade mas não quero agradecer só aqueles que me falaram palavras bonitas e de incentivo quero agradecer também aqueles que me fizeram críticas e que me deram alguns puxões de orelha neste contexto lembro de um belo exemplo para poder continuar meus estudos precisei começar a trabalhar o que fiz junto com a faculdade trabalhando como controladora de dados no centro de processamento de dados do extinto banco real o trabalho noturno terminava no início da madrugada e o relógio biológico ainda em adaptação fez eu chegar atrasada em algumas aulas no início com isso estava ficando com algumas faltas na disciplina de um professor que fazia a chamada exatamente às 7h30 em ponto o receio com as faltas fizeram-me tentar justificar o atraso devido ao trabalho noturno perguntando se isso poderia justificar algumas faltas visto que estava indo bem nas provas ele muito sabiamente respondeu-me estou te ajudando a quando tiveres dois empregos aprender a chegar na hora dos dois eu realmente entendi aquilo como uma oportunidade de aprender e melhorar e escolhi ele para ser meu paraíso eu deveria agradecer uma infinidade de pessoas muitas das quais estão agora assistindo a essa cerimônia outras não poderão não puderam estar presente aprendi muito cedo a importância da palavra gratidão e de nunca esquecer de agradecer as pessoas que muito me ajudaram como será impossível agradecer a todos irei resumir a minha história de gratidão contando três passagens que foram decisivas para trilhar o meu caminho o motivo de contar essas três histórias além da gratidão que sinto por essas pessoas que aqui representam muitas outras é que eu gostaria que isso servisse como uma mensagem para aqueles que são realmente a razão do meu trabalho os meus alunos com essa honraria de ser membro da Academia Nacional de Farmácia eu posso dizer que já estou mais do que feliz com a minha trajetória e que já cumpri os meus ideais e já cheguei onde poderia querer chegar então o meu desejo é só que essas histórias possam servir para inspirar alunos para saberem que eles podem sim trilhar os seus próprios caminhos e ir atrás de seus ideais entre vários mestres que tive na vida destaco esses três episódios que chamaria da minha versão de como nasce um professor minha primeira grande mestre foi a minha mãe que me ensinou a ler escrever e fazer cálculos já com cinco anos de idade e fez eu amar a matemática desde cedo tanto que eu dizia quando criança que seria professora de matemática devido ao fato de ter ficado órfão de mãe aos oito anos e de pai aos nove perdi os dois primeiros anos letivos da escola e só conseguir ser matriculada novamente em uma escola regular dois meses após o início do ano letivo de 1976 já com nove anos de idade não havia mais vagas nas turmas tradicionais então precisei ser matriculada em uma turma com crianças que assim como eu estavam na primeira série mas já não mais com sete anos que era a idade habitual na época lembro que havia duas irmãs nessa classe uma com nove e outra com oito anos que ali estavam possivelmente por algum motivo semelhante ao meu feliz comecei a assistir as aulas na escola municipal Gabriel Álvaro de Miranda em Cruz Alta precisou apenas alguns dias para a professora Irene Zersky dar ao forno uma simpática e delicada senhora perceber que eu já sabia ler escrever e calcular como uma criança da minha idade com toda a sua sabedoria a professora Irene começou a pedir que eu a ajudasse nas aulas escrevendo na lousa em poucos dias estava ajudando a professora a ensinar os colegas corrigindo os seus cadernos e dirigindo-me com o giz branco para o quadro negro não foi preciso completar um mês de aula com esta dedicada professora para ela solicitar a então diretora Leda Curtes que a escola me submetesse a testes para que eu pudesse ser transferida imediatamente para a série posterior devido ao espírito de justiça e da incansável dedicação destas duas professoras e mestres a Irene Dalforno e Leda Curtes fiz as provas e passei para a segunda série e novamente subsequentemente para a terceira graças ao bom senso dessas duas professoras eu não perdi os dois anos iniciais de minha vida escolar alguns anos mais tarde em uma das ruas de Cruzalta duas meninas pararam para conversar comigo só consegui identificar de quem se tratava daquelas duas que eram aquelas duas irmãs quando a mais velha falou para a mais nova você não lembra dela? foi ela quem nos ensinou a ler e a escrever eu fiquei tão surpresa e emocionada com aquele comentário que nem lembro o que eu disse só lembro que lhes agradeci pelas gentis palavras e acho que ali percebi o prazer de ensinar o terceiro episódio que marcou o início de minha carreira foi no último ano da faculdade depois de formada em farmácia fiz a ênfase em análises clínicas cursava disciplina de hematologia magistralmente regida na época pelo professor Carlos Alberto Brandão que aqui está até agora não sei se eu sou apaixonada pela hematologia porque eu adorava as aulas do Brandão ou se eu adorava as aulas do Brandão porque eu era apaixonada por hematologia de qualquer maneira ele foi um mestre e exemplo ele foi o meu maior incentivador para que eu explorasse outros lugares fizesse um mestrado doutorado virasse pesquisadora e seguisse a carreira acadêmica além disso a sua história de vida de batalha era muito parecida com a minha serviu como exemplo e força para a minha caminhada profissional e acadêmica acredito a minha evolução e minhas conquistas a todos os professores que me serviram de exemplo e que em mim acreditaram hoje dou-me conta da oportunidade de ouro que tive graças a esses professores e a outras pessoas maravilhosas que passaram por minha vida as quais serei eternamente grata sempre procuro referir essa história de reconhecimento e gratidão quando estou com os meus alunos pois acredito que ensinar é primeiramente um exercício de humildade como lembro do exemplo que aprendi com o professor Celso Bittencourt desde muito cedo percebi que só com o estudo teria a chance de ter uma boa profissão e como sempre procuro dizer aos meus alunos o conhecimento é o único patrimônio que ninguém pode nos tirar como contraponto também não deixo de lembrar das inúmeras crianças que por falta de proteína incentivo e oportunidade em suas infâncias aumentam as estatísticas de evasões e reprovações escolares o que nos faz apressadamente pensar em carência de força de vontade nos estudos assim vemos o quanto estudar é uma dádiva agora as minhas duas únicas verdadeiras ambições são poder criar bem os meus filhos pois como pais temos a obrigação de inserir bons cidadãos na sociedade e fazer com que essa minha história possa inspirar os jovens e estudantes e dizer para eles que eles podem sim serem donos de seus destinos e ir atrás de seus sonhos com isso encerro a minha fala contando um conto que gosto muito um poeta costumava caminhar na beira da praia ao nascer do sol buscando inspiração para os seus poemas certa manhã durante a caminhada habitual ele avistou de longe um homem recolhendo estrelas do mar na areia e jogando-as de volta ao oceano ao chegar mais perto do homem o poeta perguntou-lhe há milhares de estrelas do mar na areia que irão morrer você acha que devolver algumas ao mar irá fazer alguma diferença o homem antes de devolver mais uma estrela do mar à água mostrou-a ao poeta e disse para essa fará a diferença se para pelo menos um aluno por semestre eu fizer alguma diferença em sua vida seja como exemplo de professora ou de ser humano já me darei por satisfeita muito obrigada à academia e aos seus membros por me proporcionar fazer parte desse maravilhoso grupo espero humildemente poder fazer o melhor de mim para ajudar a nossa academia nacional de farmácia muito obrigada uma salva de falma para a doutora patrícia parabéns parabéns nesse momento convido o acadêmico Eduardo Gonçalves Mota para proferir o seu discurso de posse muito obrigado ilustríssimo presidente da academia de ciências farmacêuticas do Brasil professor doutor Acácio Alves de Souza Lima Filho ilustríssimo presidente emérito da academia de ciências farmacêuticas do Brasil professor doutor Lauro Moreto iluminados e notáveis acadêmicos prezados colegas que tomam pote hoje professora doutora patrícia Frank e professor doutor William Antel autoridades e familiares aqui presentes é com grande honra e humildade que recebo a indicação para a academia de ciências farmacêuticas do Brasil cujo nome histórico é a academia nacional de farmácia maior alegria ainda é estar aqui representando a odontologia nesta prestigiosa academia as ciências farmacêuticas e odontológicas são irmãs e complementares cujo objetivo maior é a saúde e bem-estar de todos nossas ciências e artes se misturam utilizamos o mesmo método científico da observação e reprodução e a intuição que nos difere como espécie humana alimenta nossas perguntas de pesquisa assumo com alegria e responsabilidade a cadeira de número 96 cujo patrono é doutor Augusto Coelho Souza o pai da odontologia brasileira cadeira esta já ocupada pelos distintos acadêmicos Charley de Lira Sueli Oliveira Elvira Camardel doutor Augusto Coelho Souza iniciou sua prática odontológica no final do século XIX que bênçãos ter sido contemporâneo ao professor Black que teorizou a odontologia restauradora e o amálgama de praça e o professor Skinner da amada e iminente ciência dos materiais mentais agora imaginemos os desafios vividos por doutor Coelho Souza os enfrentamentos epidemiológicos e disponibilidade tecnológica trilhou sua carreira em um Brasil de 15 milhões de habitantes cuja expectativa de vida não ultrapassava os 35 anos que grandes feitos ele conseguiu doutor Augusto Coelho Souza foi protagonista de sua jornada tornando-se professor do curso de odontologia publicou este livro de conteúdo significativo e duradouro manual odontológico no ano de 1900 e continuou em prol atuando em prol da saúde até seus 80 anos doutor Augusto Coelho Souza patrono da cadeira 96 foi testemunha de momentos históricos marcantes a virada de um século a organização dos cursos universitários na modalidade que nós fomos formados e a pandemia de 1918 portanto proponho uma reflexão sua participação ativa academicamente moldou nossos currículos portanto aprendemos a ensinar de acordo com as premissas que se impunham à época agora estamos distantes do mesmo desafio reformar o método de ensinar a modalidade de ensino híbrido digital e presencial é nossa nova fronteira com freiras e com frate nós somos agentes transformadores da sociedade como mestres e formadores de opinião nós professores não somos a luz mas carregamos ela que recebemos de nossos mestres alimentamos essa luz com nossa experiência e como fiéis depositários transmitimos aos nossos alunos imagino pois qual seria a visão de futuro do Brasil sobre a ótica temporal de doutor Augusto e Sousa será que mesmo em seus maiores sonhos após um século ele imaginaria que passaríamos por uma nova pandemia em plena revolução da odontologia digital que materiais nanoestruturados fossem capaz de mimetizar a natureza e agora vos pergunto quais serão nossos desafios vindouros que admirável mundo novo nos espera será a aventurosa ciência alerta em contínuo desenvolvimento que nos trará essa resposta agradeço inicialmente ao acadêmico professor doutor Celso Bittencourt que viu em mim um potencial candidato a academia de ciências farmacêuticas do Brasil agradeço aos meus incentivadores primordiais a minha família quantas vezes ouvi que o maior legado que receberíamos seria a educação agradeço o incentivo do meu primeiro orientador professor doutor Luiz Antônio Gaeschi Pires a qual estendo os agradecimentos aos demais orientadores que contribuíram para a minha formação em especial minha gratidão à Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul em nome de seu magnífico reitor irmão Evilazio Teixeira pelo investimento no capital humano que me permitiu crescer academicamente em um ambiente universal e plural meu especial reconhecimento aos colegas da escola de ciências da saúde da vida e do curso de odontologia que trilham comigo essa jornada acadêmica carrego o objetivo de atuar como interface de união entre nossas áreas buscarei através da pesquisa e desenvolvimento contínuos na área de materiais dentários e na construção e distribuição de conteúdo significativo e relevante para o fortalecimento da academia de ciências farmacêuticas do Brasil gostaria de dedicar uma breve mensagem aos meus alunos doutores em formação estudem dediquem-se com toda a vossa força e alma sem se preocupar com os resultados imediatistas tornem-se protagonistas de vossas histórias acadêmicas e profissionais sejam obstinados e valorosos se apropriem do bom conhecimento e acompanhem as atividades da nossa academia concluo fazendo referência ao versículo bíblico que me guiou até aqui que diz em 1 Pedro 410 servir uns aos outros cada um conforme o dom que recebeu nós profissionais da saúde viemos para servir ou no front com nossos pacientes ou no ensino na pesquisa e desenvolvimento que Deus abençoe a todos muito obrigado parabéns doutor Eduardo nesse momento convido o acadêmico William Pérez para que profira o seu discurso de posse boa noite autoridades citadas no protocolo senhoras e senhores inicio essas palavras agradecendo a gentil citações sobre minha pessoa pronunciadas pelo doutor Gerson Antônio Pianetti referência nacional na docência na pesquisa na área de farmácia há poucos dias ao ler o livro lições sobre o coronavírus escrito pelo sábio filósofo Edgar Morin com seus 99 anos de idade me chamaram a atenção algumas frases antes da década de 70 o homem acreditava ter dominado a natureza antes de 2020 a humanidade havia relegado das grandes epidemias a idade média em 2020 o mito ocidental do homem cujo destino é tornar-se senhor e dono da natureza desmorona adiante de um vírus nossa existência que até alguns meses era regida por um ritmo acelerado de um momento para outro nossas vidas tornaram-se desaceleradas e passamos dar o devido valor e passamos sentir saudade de costumes que já não dámos mais importância como por exemplo dar um abraço um beijo simplesmente olhar o rosto de outra pessoa como gostaria que este momento inesquecível fosse presencial poderia sentir a presença física de cada de um dos meus familiares e de meus amigos mas em tempo de pandemias aprendi que o virtual nos aproxima e por isso agradeço a cada um de vocês por estar junto a mim nesta aposta quando a Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil indicou-me para integrar o seu sereto quadro confesso minha surpresa e satisfação pois eu uruguaio naturalizado brasileiro que sempre exerci minhas atividades na cidade de Pelotas no sul do Rio Grande do Sul estava sendo escolhido para se ver tão honrosa a extinção a Academia tem sido desde sua fundação em 1937 o centro de grandes debates da ciência das discussões das novas ideias fonte permanente de conhecimento aplicado à sociedade local onde a ciência deve ser o foco independente de posicionamentos políticos e credos honra-me sobre modo ser igualado a confrades que para mim são referências pessoais doutor Lauro Moreto Arnaldo Zubioli José Gilberto Pérez de Moura José Ricardo Santuziera Leoberto Costa Tavares grande mestre Tarcísio José Paliano doutora Silvia Storpiste que alguns tempos atrás assisti numa palestra e eu fiquei muito emocionado diz William vou voltar a falar com o doutor Lauro para ter indicação para a academia meu grande amigo e a pessoa que eu devo muito doutor Walter da Silva Jorge João e uma das pessoas que eu mais admiro que é o doutor Wellington Barros da Silva mas não poderia nesse momento deixar de lembrar uma pessoa que para mim foi muito marcante o confrade Gustavo Éboli que nos deixou mas seguramente em outro plano existencial deve estar acompanhando também me honra tomar posse junto com meus colegas doutora Patrícia Prank referência internacional na pesquisa de saulas tronco e doutor Eduardo Gonçalves Mota cirurgião dentista pesquisador de renome na área de tecnologias e materiais exemplos de profissionais que dão sua pesquisa para melhorar a qualidade de vida das pessoas passo a ocupar a cadeira de número 73 cujo patrono é o ilustre farmacêutico doutor Mário Taveira nascido em 29 de novembro de 1902 no Rio de Janeiro formou-se em farmácia em 1922 e doutorou-se em medicina em 1931 na década de 30 ele ministrou aulas de química analítica de química toxicológica e dermatológica na Faculdade Nacional de Farmácia da Universidade do Brasil foi professor de química fisiológica da Faculdade de Medicina na mesma instituição em 1945 o doutor Taveira foi nomeado diretor da Faculdade Nacional de Farmácia da Universidade do Brasil e foi membro e presidente da Academia Nacional de Farmácia e também foi membro titular da Academia Nacional de Medicina hora de agradecer começo agradecendo meus pais como o doutor Pianetti falou eu sou filho de uma família tipicamente da fronteira meu pai era brasileiro e amava muito Uruguai minha mãe era Uruguai ambos tendo apenas primário acreditaram sempre que a única saída que existia era da educação não privaram nunca horas de trabalho para nos dar o melhor que nós podíamos ter que era educação sem dúvida nenhuma muitas vezes quando ouve falar em situações que está passando eu sou uma família que foi parcialmente destruída pela ditadura e isso eu sou um país que foi o país que me acolheu e acolheu meus irmãos e acolheu minha mãe eterna gratidão a desenvolver a desenvolver o pensamento crítico e a ter foco na tomar decisões nos anos que estudei em Rivera tive grandes maestros professores que tinham o prazer de transmitir seus conhecimentos para que aprendêssemos a amar as ciências as artes e a cultura em geral professores que com a imagem de livro um mapa uma música clássica um poema ou um simples experimento químico faziam-nos viajar sonhar aprender e respeitar as pessoas quaisquer que fossem sua raça ou religião apesar do tempo e da distância ainda mantém o contato com colegas do primário do Uruguai que se tornaram amigos para sempre e aqui eu quero citar Gabriela Jordano Lima Ana Lúcia Sinheris e Ana Maria Ramírez Seules amigos da infância que permanecem eternamente na minha memória hora de agradecer a Pelotas sim a Princesa do Sul minha segunda terra natal após o falecimento do meu pai em 1978 minha mãe e eu decidimos sair do Uruguai e mudarmos para a sede de Pelotas no Brasil onde meus irmãos Maria del Carmen e Washington já estudavam comecei meus estudos no centenário Colégio Gonzaga que foi possível graças ao trabalho competente em meu irmão Washington que era professor de física e conseguia uma bolsa de estudo anos difíceis muitos difíceis anos sim que eu tinha que ser garçom nos fins de semanas e muitas vezes um tinha que acordar às cinco da manhã para começar estudar na FURG Universidade Rio Grande onde aprendi muita química e voltar no final da noite os meus fins de semana começavam os domingos às quatro da tarde e tínhamos que tocar o barco muito orgulho de ter sido garçom porque aí um aprende na verdade que todas as pessoas têm seu valor garçom cheguei aproveitou como bolsista meu irmão consegue uma bolsa e como bolsista fui designado auxiliar o grande mestre da química irmão Chiquinho irmão Otto Riedel no Colégio Gonzaga o irmão Chiquinho foi um verdadeiro pai científico para mim com ele aprendi a amar a química no final dos anos oitenta passo a ministrar aulas de química no curso prevestibular Veiga e crio uma frase que todos os meus alunos conhecem e se lembram caneta vermelha doutores nesse período cito alguns importantes colegas de trabalho Luiz Antônio Veiga de Azevedo grande professor de matemática e física de Pelotas que recentemente faleceu foi mais do que um colega foi a pessoa que me abriu as portas para que eu pudesse continuar estudando e trabalhando um agradecimento a meus colegas Isvane Ortiz Pinto grande mestre do português Aurelio Ramirez da geografia e Laura Regina Villanova Rauch grande mestre de física amigos para sempre apesar da distância em mil novecentos e oitenta e três graças a uma bolsa de estudo por ter obtido um dos primeiros lugares do vestibular ingresso no curso de farmácia e bioquímica da Universidade Católica Pelotas onde tive aulas brilhantes com grandes mestres farmacêuticos e aqui cito dois em particulares doutora Maria da Graça Faria Santos Rezém e o doutor José Gilberto Pérez de Moura mais que um professor mostrou-me a amplitude das ciências tornou-se um amigo e exemplo a ser seguido da vida acadêmica tenho muito boas lembranças e sou muito grato a muitos colegas mas quero nesse momento sim citar duas porque foram duas pessoas muito importantes Márcia Zafalão Silveira e Lia Cristina Gazzari em 1987 sou aprovado em segundo lugar no vestibular para medicina na Universidade Federal do Pelotas mas não consigo cursar pois meu tempo está todo dedicado ao trabalho nesse mesmo ano opto a ser cidadão brasileiro grato muito grato ao Brasil hoje e sempre em 1996 no início do doutorado na Universidade de Leão onde pesquisei a utilização de antioxidantes quando ainda se questionava se havia radicais livres ou não e se havia antioxidantes e aqui eu sou muito grato ao doutor Javier Gonçalves Gagego da Universidade de Leão e à coorientadora doutora Norma Nair Poça Marrone da Universidade Federal do Sul foram eles que acreditaram que era possível alguém com mais de 30 anos começar um doutorado as pesquisas me possibilitaram escrever a tese Radicais Livres e Serra Civiliar Secundária Efeito Protetor das Flavonoides Cercitina e Rutina em 2000 minha tese é publicada nos jornais de maior impacto na área de fígado um jornal que tem índice de impacto 18.94 e muitas vezes a academia só avalia aquilo que tem índice bom e aqui agradeço a colaboração que tive e fico muito honrado porque sei que ela está assistindo minha colega doutorado professora doutora Estela Maris Herman se a qual não teria sido possível para atividades de Espanha e no Brasil graças a Estelita de 2006 a 2008 realizo um estágio de pós-doutoral no programa de pós-doutoração em bioquímica na área de neurofisiologia do estresse tendo como orientadora a doutora Carla Dalmas e a colaboração de duas alunas hoje doutoras Raquel Krolhoff Santos Silva Bass professora hoje Universidade Federal do Sul e Cristi Glejartin Nhoff entre as publicações como disse o doutor Pianetti eu destaco sempre o livro Radicais Livres em Níveis Biológicos publiquei em 1994 naquele momento muita gente ainda dizia que o radical livre não existia nesse trabalho eu sou muito grato a doutora Ana Paula Candiot que muito me honra com sua presença e hoje é professora titular da Universidade de Barcelona eu sempre digo que um professor que não deixa descendentes se limitou apenas a transmitir algumas informações e também a doutora Márcia Torres Gastal doutor Eduardo também é leão dentista no ano de 1996 escrevo o livro intitulado O Ligo Elementos em Bioquímica em 2004 com meus colegas de docência em Bioquímica Maria da Graça Faria Santos Rezém e Luciana Bicadote e com a participação de acadêmicos do curso de medicina hoje médicos e entre eles o destaque o doutor Fábio Monteiro da Cunha Coelho estruturamos o livro Marcadores Bioquímicos para Infarto e Miocárdio aproximação da bioquímica exatamente à clínica em 2018 foi publicado o tratado de análises clínicas cujo capítulo sobre envelhecimento foi escrito por mim pela minha grande amiga doutora Maritê Pérez de Carvalho a médica Talita Martinelli e o doutor Rafael Orsi minha trajetória na pesquisa realizada na Universidade Federal de Pelotas tem permitido publicações com grandes amigos doutores meu grande amigo Jean Del Luiz Fernando Montes meu eterno mestre Moacir Cardoso Elias meu descendente Guilherme Cassão Marques Bragança e tive a oportunidade de ter publicado junto com a doutora Rosélia Maria Pavanello e ela foi a que recebeu o título de pesquisadora da Unesco e assim como doutor Augusto doutor Augusto Burka El Pino e neste ponto quero falar rapidamente meus 40 anos de casa docense começou em 1980 no colégio Gonzaga de 89 a 2011 fui professor da Universidade Católica ministrando dezenas disciplinas porque naquele momento nós precisávamos ter carga horária e éramos pouquíssimos professores mas sou muito grato por ter ministrado por mais de duas décadas bioquímica 2 e bioquímica médica respectivamente para os cursos de farmácia e medicina em 2010 sou aprovado em concurso público para docente em nível superior da Universidade Federal de Pelotas ainda hoje ministro aulas de bioquímica no curso de medicina de ontologia e legislação farmacêutica no curso de farmácia e bioquímica no curso de farmácia também com muita honra sou membro do núcleo docente estudante do curso de medicina na Universidade Federal de Pelotas tenho muito orgulho de ser docente na Universidade Federal de Pelotas instituição onde o tripé ensino, extensão e pesquisa são reconhecidos nacional e internacionalmente prova disso são as atividades realizadas durante a pandemia onde se destacam as atividades coordenadas pelo doutor Pedro Curialau nosso reitor que muito me honra com sua presença quero destacar que a nossa colega pesquisadora doutora Márcia Mesco de forma muito merecida também fará parte da Academia de Ciências de Farmacêutica do Brasil As atividades administrativas comecei em 1990 como chefe de departamento com apenas 28 anos coordenei o curso de farmácia e bioquímica e no ano 2000 após concluir o doutorado fui nomeado assessor de graduação da Universidade Católica de Pelotas seguramente um dos momentos de maior desafio profissional pois junto com a equipe do reitor Alencar Melo Proença tivemos que recuperar a estrutura física pedagógica administrativa da Universidade para evitar que o curso de Medicina fosse fechado meu amigo Alencar muito obrigado aprendi muito contigo e principalmente nas gestões de crise destaco com orgulho que em 2002 fui nomeado como primeiro pro reitor de posturação pesquisa e extensão da Universidade Católica sendo reconduzido em 2004 para essa importante função durante esse período a instituição teve o reconhecimento pela CAPES de três programas de mestrado e o primeiro programa de doutorado nessa época participei de encontros da Federação Internacional de Universidades Católicas representando o Brasil em Paris e Roma e tive o privilégio de palestrar numa mesa coordenada pelo antropólogo e filósofo Edgar Morin exatamente o autor do livro com 99 anos que eu comecei a falar essas palavras aqui tenho que agradecer aqueles amigos que me orientaram e ajudaram na tomada das decisões na gestão universitária Renato Viana doutor Gilberto de Lima Garcia Cachoeira Pedro Ernesto André Aza Carlos Sinotti Maria Dias Blois Maria Helena Afonso e doutor Marcelo Dutta durante todo esse tempo a gestão universitária continuo administrando aulas pois além de aliviar a tensão porque eu amo dar aulas eu sempre tive a ideia clara que cargos administrativos são temporários e minha vocação é ser professor ao ter participado na formação de centenas de profissionais da saúde agradeço aos seus pais por terem confiado ao nosso trabalho a educação de seus filhos e lógico agradeço aos meus queridos acadêmicos por terem me ajudado na experiência de transmitir o amor que tenho pela ciência e ao mesmo tempo ter aprendido com cada um deles no final de 2011 sou eleito diretor tesoureiro do Conselho Regional de Farmácia e em conjunto com meus grandes amigos doutor Diogo Miron doutora Silvana Furquim e agradeço muito a presença e o grande irmão doutor Roberto Ganchirini conseguimos restabelecer o Conselho e implantar uma nova forma de gestão além dos diretores quero citar dois companheiros de trabalho que foram incansáveis doutora Zé Uma Padilha e Diana Lienert no final de 2015 recebo com muita honra o convite do meu amigo doutor José Shostak para concorrer para o cargo de conselheiro federal suplente fomos eleitos para representar nossos colegas farmacêuticos gaúchos do Conselho Federal de Farmácia já em dois períodos 2016-19 2020-2023 em 2016 recebo o convite do presidente do Conselho Federal de Farmácia confrado doutor Walter da Silva Jorge João para presidir as atividades da Comensino nessa comissão tenho o privilégio de conhecer e trabalhar com grandes colegas e doutores Jairo Sotero Nogueira de Souza Luiz Fernando Ramos Ferreira Margot Gomes Oliveira Karnikowski José Rui Machado Reis Maris e Bastos Estevanato Jedaias Medeiros Pedro Anja Margaria Carvalho Pontes Edinaldo Antres Jesus e Silva muito mais que colegas minha família em Brasília cada 15 dias quero destacar que minhas atividades no Conselho Federal de Farmácia se tornam possível pelo enorme trabalho competente das secretárias Sinelma Martins Ribeiro Glaucia Costa de Moraes Flaviana Assumpção Neubauer Marlene Pinto de Moura e Priscila Menezes aprendi na gestão que cada pessoa é fundamental em 2019 graças à indicação do Conselho Federal de Farmácia passo a ocupar o cargo de diretor de educação farmacêutica do Comitê Executivo do Fórum Farmacêuticas Américas entidade diretamente vinculada à Federação Internacional Farmacêutica e presidido pelo meu colega e amigo uruguaio doutor Eduardo Sávio em novembro desse mesmo ano fui eleito para compor a diretoria de administração e de finanças da Associação Brasileira Educação Farmacêutica ABF junto com os colegas doutora Juscelene Maria dos Santos Echaer e doutor Roberto Parisi filho chegou um momento que espero que a emoção me permita ler o que escrevi no final de 2013 passo pelo momento mais difícil da minha vida ao ter o diagnóstico de câncer no intestino um verdadeiro terremoto pessoal de pouco importavam os livros e artigos publicados os títulos obtidos os carros ocupados era necessário ser gestor junto com a equipe e saúde com minha família de cada etapa de meu tratamento agora de agradecer muito aos médicos e aos grandes amigos Mário Scherber Aldo Andrei Cardoso Andrei Alexander Vieira Manfro Hugo Braga minha irmã Maria del Carmen e meu cunhado Emílio Carlos sem eles neste momento no máximo que eu poderia ser seria ser homenagem posto após a noite de tempestade e as luzes do amanhecer em julho de 2015 a Câmara Municipal de Pelotas me concede o título de cidadão pelotense atendendo a lei municipal 6.220.15 proposta pelo vereador doutor Marcos Cunha homologado pelo prefeito municipal doutor Eduardo Cavaleiro Leite atual governador do estado do Rio Grande do Sul essas honrarias obtive seguramente pelo trabalho mas também pelo apoio que recebi da imprensa de Pelotas em divulgar o que se faz sou muito grato ao doutor ao jornalista Clayton Rocha com seu programa 13 horas e em particular a imprensa escrita ao centenário jornal Diário Popular e ao Diário da Manhã porque é através dele que nós conseguimos divulgar não artigos científicos mas o que nós fazemos pela comunidade mas não poderia concluir esse relato sem citar mais algumas pessoas que são grandes amigos os quais me ajudaram a marcar diversas formas de minha trajetória Ana Lúcia da Silva Obrigado Dona Ana Antonella Caringe de Aquino Beatriz Flack Weber Beatriz Maria Vidales Soares Bianca Guindar Carmen Lúcia Gonçalves Herminha Oliveira Helena Silveira Germa Yara Linder Vaz Joyce Daiane Burker Duarte meu amigo Marcelo Mascarenhas Márcia Del Ponto dos Santos Marion Cecília Bloss Paula Chile Mascarenhas Atual Perfeita de Pelotas Minhas Minhas primas Ana E finalmente chegou a hora de dizer que tudo o que conquistei devo à minha família e principalmente aos meus irmãos. Como o doutor Pianetti falou, sou o quarto e último filho da família. Entre nós existe uma grande diferença de idade. Por isso, quero deixar claro que praticamente não convivi na infância com meu irmão Wilson Pérez e só vim conhecer a sua personalidade genial no final da década de 80. Minha irmã Maria del Carmen Pérez Guerman foi a minha segunda mãe. E junto com meu cunhado, meu irmão Emílio Carlos Guerman e meus amados sobrinhos Ana Paula Pérez Guerman, Luiz Fernando Pérez Guerman e Jean, Jacques Scherer Pérez, eles sempre estiveram junto de mim nas horas decisivas. E quero aqui prestar um agradecimento especial ao meu irmão Washington Pérez Nunes. Ele foi decisivo para que eu pudesse estudar quando a situação econômica familiar ficou muito difícil. Ele é minha inspiração como professor e como pesquisador. Graças, Washington. Meus irmãos foram sempre o melhor exemplo que tive de postura perante a vida, principalmente no hábito de estudar muito, solidariedade e honestidade. graças a la vida, por vocês fazerem parte de minha vida. Graças a Deus. Muito obrigado. Salvo de palmas para o professor William Pérez. Parabéns, professor. Obrigado. Para a salvação final, em encerramento dos trabalhos, convido o acadêmico presidente Acácio Alves de Sousa Lima Filho. Apresadas autoridades, senhoras, senhores, freiras, confrades, novos confrades, nossa nova confreira, estamos finalizando uma solenidade de máxima ocasião em que tivemos a oportunidade de recepcionar três novos acadêmicos. O Eduardo Gonçalves Mota, Patrícia Helena Lucas Pranck e William Pérez. Eles se juntam a ilustres cientistas da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil. Eu quero agradecer a todos aqueles que, mesmo à distância, participaram dessa cerimônia. E, antes de declarar encerrada a sessão solena de posse, eu quero quebrar o protocolo, mantendo a distância protocolar, e erguendo um brinde aqui da Academia, onde eu estou junto com o nosso presidente emérito, Lauro Moreto, aqui do meu lado, e o Marco Antônio e o Stefani. Vou tentar colocá-los dentro do campo de visão de vocês. O Lauro não quer, o Marco Antônio também está escondido. Mas cada um de nós está aqui com uma taça de champanhe, e vamos dar um brinde a vocês que estão chegando. Bem-vindos, e declaro encerrada a sessão. Tem um vídeo da senadora Mara Gabrilli, Então, eu vou compartilhar com vocês, antes de abrir a palavra a todos, os presentes. Olá, eu sou Mara Gabrilli, sou senadora pelo Estado de São Paulo, e é uma honra participar dessa cerimônia da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil. Falar com profissionais consagrados da área farmacêutica, da área médica, odontológica, científica, não só me alegra, como também me traz esperança. Eu parabenizo a Academia e agradeço a todos pelo empenho, pelo afinco em atuar, sobretudo pelo avanço da ciência e do progresso em nosso país. Eu quero parabenizar o professor doutor Eduardo Gonçalves Mota, que está sendo empossado hoje, ocupará a cadeira número 96 da sessão de odontologia. E eu também deixo aqui minhas congratulações ao professor doutor William Pérez, que ocupará a cadeira número 73 na sessão de ciências naturais. Agora, que os homens não fiquem chateados nem filmados, mas eu gostaria de fazer um relato especial sobre a querida professora doutora Patrícia Pranck, que também será empossada nessa noite. Ai, Patrícia, eu fico até emocionada. Eu conheci a Patrícia Pranck há muitos anos atrás, quando ainda não fazia parte da política e militava em uma organização que fundei para apoiar atletas e fomentar a pesquisa para a cura de paralisantes. E a época, imagina, no início dos anos 2000, nós passamos a militar pela liberação das células-tronco embrionárias para a pesquisa. Eu lembro muito bem a Patrícia lutando em Brasília, junto a outras pessoas com deficiência. E eu era uma delas pela aprovação da lei de biossegurança na época, que regulamentava o uso de organismos geneticamente modificados e que, em seu artigo 5º, liberava as pesquisas com células-tronco embrionárias. Essa legislação era a nossa esperança para a pesquisa de inúmeras doenças e paralisias. Embora tenha sido aprovada em 2005, a lei era alvo de muitas polêmicas, inclusive sofreu uma ação direta de inconstitucionalidade. Só em 2008, o ministro Carlos Aires Brito, relator dessa DIR, votou pela total improcedência da ação. Foi aí que o Supremo Tribunal Federal decidiu que as pesquisas com células-tronco embrionárias não violavam o direito à vida, tampouco a dignidade da pessoa humana. Ao longo de todos esses anos, eu e outros tantos brasileiros pudemos contar com o afinco da pesquisadora Patrícia Pranck. E eu tenho muito orgulho de hoje vê-la empenhada nessa área, à frente do IPCT, que é o Instituto de Pesquisa com Células-Tronco, uma associação sem fins econômicos que visa a igualdade de direitos aos tratamentos com terapia celular. Patrícia, os brasileiros com deficiência, com doenças raras, com doenças degenerativas, agradecem o seu comprometimento, sua dedicação e sua seriedade. Você lida, acima de tudo, com esperança, um bem que não subtrai do ser humano. Sua grandiosidade ainda para a nossa ciência, do nosso país. E, por fim, eu lembro que o Brasil tem uma comunidade científica brilhante de renome internacional e que a gente não pode mais perder e permitir a exportação desses nossos cérebros, que merecem trabalhar, apoio, suporte para esse trabalho que fazem com igualdade e eles merecem muita igualdade de competitividade com o resto do mundo. No que, depender de mim, se sempre terá um pilar de nosso mandato. Se queremos salvar vidas e a economia do país, o caminho é a ciência. Parabéns a todos, boa noite e muito obrigada. Então, abro a palavra agora para quem quiser deixar a sua mensagem. Por favor, só para me citar o nome. Recomendo que todos que queiram deixar a palavra se inscrevam aqui no chat. É só escrever o nome e pedir a palavra que vai facilitar bastante a organização pelo doutor Marco Antônio Stefano. Com certeza. Bom, Enquanto nós não temos inscrito aqui no chat, então para o nosso presidente emérito, Laura Diniz Moreto, já fazer algumas palavras, não é, professor Laura? Queria parabenizar o nosso grande amigo e colega Celso Figueiredo Bittencourt, quem nos indicou esses três novos acadêmicos. Evidentemente, o William é cota do nosso Gustavo Éboli, e também do nosso Gilberto Moura, de Pelotas. De modo que, um agradecimento especial ao Celso por nos colocar na academia essas figuras tão importantes e tão bacanas para nós. eu queria cumprimentar a professora Patrícia, ao Eduardo e ao William pelo grande prazer de tê-los conosco. É uma honra para a academia receber esses gaúchos, um gaúcho meio uruguaio, mas é gente boa, deve saber fazer bom churrasco também, além de ser garçom. William, o velho companheiro, há cerca de quatro, cinco anos atrás, num congresso em Salvador, Bahia, falei com ele, convidei, ele disse que sim, mas disse que ia esperar o tempo certo. E agora, aceitou, como a gente sempre diz, convite a gente faz e permanece. Ele me perguntou, algum tempo atrás, se o convite estava de pé. convite, quando a gente faz, a gente não retira. As pessoas podem aceitar ou não. Ele aceitou, naquele momento, mas pediu o prazo. E eu não retirei o convite desde aquele período. Meus caros, parabéns, é uma honra tê-los conosco e até um dia qualquer, para a gente comemorar juntos numa grande festa com churrasco, a moda gaúcha aí no sul. Um abraço a todos. Isso é um brinde. Obrigado. Um brinde para ele. Obrigado, doutor Lávio. Obrigado. Doutor Evandro Silveira Balen pediu a palavra. Pode abrir seu microfone, doutor Evandro. Ok. Aberto. Estão me escutando, por favor? Sim. Meu nome é Evandro Balen, sou conselheiro do Conselho Regional de Biontologia do Rio Grande do Sul, o qual, com muita honra, represento nesse evento. Meus cumprimentos a todos, que, embora essa reunião seja no formato virtual, em nada reduz a sua importância. Adorei escutar até agora, participar, e envio um cumprimento especial ao cirurgião dentista Eduardo Gonçalves Mota, que, com competência, preside a comissão de ensino do nosso conselho. Doutor Eduardo, recebo o nosso abraço e nossa homenagem, meu e de toda a plenária do Conselho Regional do Rio Grande do Sul de Odontologia. E que a vida continue lhe coroando cada vez com mais sucesso de você um orgulho para a nossa profissão. Parabéns. Parabéns a todos. Obrigado. Muito obrigado, doutor Balen, e ao Conselho Regional de Odontologia, seu presidente, doutor Nelson Guia, a todos. Muito obrigado. Silvana Forquim. Boa noite. Então, assim, todos estão convidados em primeiro lugar para o grande churrasco, né? Para nós, do Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul, é uma grande honra podermos participar desse evento maravilhoso promovido pela academia com grandes nomes e pensadores e que nos enche o coração assim, ó, de coisas positivas e desejos, né, para um futuro, estimulando aí os jovens a pensar, a construir um futuro melhor, né, para o nosso Brasil como um todo. eu agradeço demais, assim, ó, o que eu pude e compartilho o meu dia a dia com o querido amigo professor William Pérez, a minha querida colega de Universidade Federal de Santa Maria, Patrícia Prank, fomos alunos aí do professor Brandão, do professor Celso, o que nos deixa, assim, ó, eu, principalmente, assim, eu fico emocionada de poder participar e ouvi-los histórias como do William, da Patrícia, de muita gratidão. Estendido, obviamente, né, ao colega de odontologia, colega de saúde, doutor Eduardo, parabéns, a base nossa realmente é a base familiar, mas os colegas de profissão são nossos amigos e nossos companheiros e por uma farmácia melhor, a gente realmente, assim, ó, tem que utilizar, né, dessas saberes cada vez mais. Um grande abraço para todos, desejo, assim, ó, eu vi que na agenda nós temos aí mais três gaúchos, né, a serem convidados também a participar da academia, então, já deixo aí estendido, né, os meus parabéns para esses outros colegas, que aí eu também tenho o meu colega de faculdade, o professor Helder, que se formou na UFSM conosco, lá em Santa Maria, temos o, mais dois outros, né, professores, então, o Zé Ângelo, então, assim, gente, parabéns, parabéns pelo evento, e eu tenho certeza que esses colegas que vão ocupar essas cadeiras continuarão dando exemplo para nós, né, e para os jovens aí que estão se inserindo na nossa profissão, e vamos deixar aí bons exemplos, com certeza. Um beijo bem grande para todos, com carinho, do Conselho Regional de Farmácia. Doutor Lauro, me permite um segundo só a palavra? Tem uma ordem aqui, só um minutinho. Desculpa, mas eu queria agradecer a doutora Silvana. Pois não, fique à vontade, William, fique à vontade. é só para, já está, o compromisso o doutor Eduardo já assumiu com a doutora Patrícia e eu, e seguramente com os demais colegas, quando passar a pandemia, se Deus quiser, vamos fazer a posse presencial, e acho que podemos prometer que vai ser no Teatro São Pedro, seguramente o doutor Francisco vai ficar feliz e um local de cultura importante e tomara que possamos estar todos juntos, porque isso que é o mais importante, tá? Silvana, eterna gratidão. E nesse momento eu tenho na minha tela aquilo que sempre vale com o professor. Eu tenho a doutora Ana Paula Canjota, docente da Universidade de Barcelona, me prestigiando, já deve ser como três da manhã em Barcelona. e a Antonella Carinja Aquino, com o avô dela foi quem fez o monumento laçador, grande amiga. Obrigado, eterna gratidão. Só queria também dar um beijo para a Silvana, querida colega de faculdade, muito orgulho tê-la como presidente do nosso CRF aqui, do Rio Grande do Sul. pela ordem, o Carlos Alberto Barandão e depois Tarcísio Palhano. Boa noite. Doutor Carlos Alberto. É um prazer muito grande ter assistido essa brilhante reunião com novos três membros da Academia Nacional de Farmácia. Para mim foi importante porque eu pude rever alguns amigos, ex-professores, ex-alunos da minha Universidade Federal de Santa Maria. A presidente do Conselho Regional de Farmácia, a professora Silvani, lembrou do velho professor Brandão. O professor Celso Bittencourt, meu professor, meu colega da Universidade, uma saudação toda especial a ele. Uma saudação muito particular aos três novos membros da Academia Nacional de Farmácia. O professor William, o professor Mota e a professora Patrícia. O professor William já o conhecia de Pelotas, extraordinário professor de bioquímica. O professor, o odontólogo, eu não o conhecia, mas tenho o máximo prazer em tê-lo nessa academia. e a professora Patrícia, minha ex-aluna, uma pessoa importante, uma pessoa que começou, eu me recordo, com muita dificuldade pra poder estudar, ela que fazia plantão à noite num dos bancos de Santa Maria. e ela chegava sempre com sono para poder recuperar aquelas horas que ela dedicava a um trabalho. Junto ao trabalho, ela cursava farmácia. quando estive na universidade, depois de aposentado, na Universidade Final Santa Maria, eu estive em Erechim como coordenador do curso de farmácia de Erechim. Naquele momento, eu contactava com a professora Patrícia para ela dar curso sobre cordão umbilical no nosso curso de farmácia, lá em Erechim. E ali eu pude notar, observar o grande desenvolvimento da professora Patrícia. Uma excelente professora e mais importante também que eu ouvi no rádio eu ouvi no rádio que uma professora chamada Patrícia Panck assumi a vice-reitoria da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Fiquei faceiro também. Fiquei muito faceiro, muito feliz. Desejo a todos vocês que continuem nessa importante travessia desse mar nebuloso que estamos vivendo nessa pandemia, mas que possamos juntos, depois de passar essa pandemia, nós possamos nos juntar, congregar em algum lugar e recordar o tempo de trabalho, o tempo de aluno, o tempo de professor. Meus parabéns a todos os senhores. Meus parabéns a todos. Obrigado. Obrigado. Agora com a palavra o professor Tassiso Zé Paliano. Professor Tassiso, pode abrir o seu microfone. Bom, mais uma vez, boa noite. Antes de mais nada, eu queria me desculpar por não estar vestido a caráter para uma solenidade da academia, mas, infelizmente, não é possível ainda fazer premonições, porque cheguei aqui em Natal em março para mais um fim de semana com minha família e estou aqui até agora. Então, toda a minha indumentária se encontra em Brasília. Queria parabenizar e cumprimentar os confrades, doutor Acácio, doutor Lauro, doutor Henry, doutor Stefano, Marco Stefano, pela concepção, organização e realização dessa cerimônia tão singular, mas tão emocionante, tão bonita como se for a presencial. Queria também cumprimentar os confrades, doutor Celso Bitancur e o doutor Gerson Pianetti, pelas belas falas e belas orações de apresentação dos ingressantes, dos novos acadêmicos e queria dizer do orgulho de pertencer a esta sociedade, como disse o nosso confrado João Paulo, a este sodalício e de receber três novos integrantes tão ilustres, de tão belos currículos. É realmente impressionante os currículos dos três. Então, parabéns aos três, estamos orgulhosos do ingresso de vocês, temos certeza que terão participações importantes na nossa academia e queria particularmente parabenizar de maneira muito especial e agradecer também a deferência ao meu nome ao meu querido amigo professor William Pérez. Reiterar os meus sinceros parabéns pelo ingresso na academia e dizer de que temos muita honra e muito orgulho de compartilhar tantas ações no Conselho Federal de Farmácia. Realmente estou muito feliz, apesar de muito cansado. Nós tivemos hoje o segundo dia de plenária do Conselho Federal de Farmácia, é o dia todo, terminou por volta de 19 horas e ato contínuo ingressamos nessa solenidade. Mas estou muito feliz feliz e reitero os meus parabéns e as minhas boas-vindas aos três novos membros da nossa academia, doutor Arnaldo, doutora Patrícia e o doutor William Pérez. Muito obrigado, boa noite. doutor Tarcísio pelas palavras. Agora, pela ordem, doutor Gabriel Lima, pode abrir seu microfone. Doutor Gabriel. Muito boa noite a todos. Na verdade, eu não sou doutor, eu sou um amigo, um amigo do doutor William Pérez, o qual foi referência ao meu nome, e que nos criamos juntos. E juntos estamos hoje aqui. Queria parabenizar aos novos membros da academia, doutor Eduardo, doutora Patrícia e, certamente, o doutor William. Dizer que, justamente, são aquelas pessoas que fazem um mundo evoluir. E, William, graças a a vida que nos ha dado tanto. Um beijo no coração. Muito obrigado. para interromper o protocolo, doutor Lauro, mas Gabriel é o meu primeiro amigo de infância, de quando eu estudava na Escola Número 8 em Ribeira, tá? E a maior honraria que pode ter um aluno no Uruguai, isso é por decreto, é carregar a bandeira nacional. E o Gabriel e eu nos revezávamos nas cerimônias para carregar a bandeira nacional. E, Gabriel, muito obrigado e obrigado porque amigos são para sempre, tá? Então, graças, irmão. Com a palavra, agora, Paulo Maiorga, por favor, abra seu microfone. Boa noite, colegas. Gostaria de saudar os novos membros da academia, saudar o doutor Eduardo, que eu não tenho a honra de, não tive ainda a honra de conhecer pessoalmente, mas a quem eu também cumprimento com muito entusiasmo, ao doutor William, que vem se dedicando não só à vida acadêmica, mas lutando em defesa da nossa profissão, de tantas lutas por todos nós, profissionais farmacêuticos, a quem já agradeço de antemão todo o seu esforço, William, toda a luta e dedicação que você tem travado todos esses anos. E a professora Patrícia, que tem a honra de ser seu colega, não só de profissão, de faculdade, e agora na gestão acadêmica junto à reitoria da URGS, transmitindo, Patrícia, e aos demais agraciados, os cumprimentos do nosso reitor, o professor Carlos André, e desejo a vocês realmente uma trajetória ainda mais brilhante, com histórias de vida tão emocionantes pelos relatos que foram colocados, e não só de mérito, desempenho acadêmico, mas de superação de vida, e que é realmente uma inspiração para todos nós. Então, quero cumprimentar vocês com muito carinho e desejo que essa trajetória siga sempre em uma trajetória ascendente, com muito brilho, com muitas pessoas próximas por perto e muitas realizações. Um grande abraço a todos e uma boa noite. Obrigado, Paulo. Obrigado, Paulo. Com a palavra agora, Marcelo Mascarenhas. Bem, boa noite a todos. Eu gostaria de comentar o doutor Eduardo. Não conheço, mas a história descrita emociona muito. Gostaria de dar os parabéns à minha querida colega, que foi colega de pós-graduação, a Patrícia, e que me representa muito, me deixou muito emocionado de estar ela representando uma instituição nossa aqui, Universidade Federal. E deixo para, para o final, comentar uma pessoa que, para mim, foi muito importante. Eu me emociono, porque cada um de nós tem seus sentimentos de um jeito ou de outro, mas aquela pessoa que estende a mão para fazer uma corrente, que é o meu grande amigo William Pérez. A pessoa que passou na minha vida e na vida de uma outra farmacêutica, que foi minha esposa, e que contribuiu muito para a nossa formação, e não só para a nossa formação, mas para a caminhada na vida profissional. Eu gostaria de adaptar um texto da Cora Coralina que diz que na vida, na nossa caminhada, não importa o início, mas eu, adaptando, eu digo para vocês, importa o início, importa a caminhada, e tudo isso que vocês, os três, em especial os meus colegas farmacêuticos, construíram, deixa marcado lindo a trajetória que vocês fizeram. Muito obrigado. Aqui, em nome da Sociedade Brasileira de Análises Clínicas Regional Sul, e em nome como conselheiro do Rio Grande do Sul. Muito obrigado. Parabéns à entidade. Doutor Lauro, eu só queria pedir a palavra um segundo, porque o Marcelo foi meu monitor de bioquímica. Me lembro até o dia de hoje, quando se começava a falar em endocitose do colesterol, para os jovens não devem nem se lembrar disso aí, e a satisfação que eu sempre digo de ter monitor, a ser doutor, colega, um grande amigo. e seguramente no outro plano a Rita está conosco, o Marcelo. Então, é uma pessoa maravilhosa. Obrigado. Com a palavra agora, José Antônio Polo de Figueiredo, e após a palavra do José Antônio, encerraremos as palavras. Boa noite a todos. Como pró-reitor de pesquisa, eu gostaria de cumprimentar nossa querida vice-reitora, professora Patrícia Prank, grande pesquisadora da nossa instituição. Como cirurgião dentista, eu gostaria de cumprimentar meu grande amigo Eduardo Mota, com quem eu tive a oportunidade de realizar vários trabalhos, e compartilhar de diversas situações e amizade. E, como amante de uma ciência sem fronteiras, gostaria de dizer que suas palavras, professor William Pérez, tocaram meu coração também, mesmo não lhe conhecendo. E esse aspecto humanista é o que eu acho que nós com ou sem pandemia para as nossas vidas. Obrigado. eu vi que a professora doutora Silvia Storkis, nossa confreira, ela tinha pedido a palavra um pouco antes de você ter feito a interrupção das inscrições. Se a professora Silvia estiver aqui conosco, então, professora Silvia, eu peço que por favor abra o microfone. E depois eu vou falar para o doutor Marquanto Antônio para a gente fazer o encerramento dessa nossa sessão. Por favor, professora Silvia. Muito obrigada. Boa noite a todos os acadêmicos. Eu gostaria de reiterar os parabéns aos novos ingressantes, aos novos acadêmicos, doutor Eduardo, doutora Patrícia, doutor William. Eu fiquei muito emocionada com os discursos e muito honrada em tê-los como como colegas agora na academia. Especialmente a doutora Patrícia, eu gostaria de dizer que eu tive o professor João Raical Elu como meu diretor na Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP bem no início da minha carreira. Então, a sua posse na cadeira que foi do professor Elu muito querido para nós na faculdade me emocionou mais ainda. Então, bem-vindos e muito obrigada, Henrique, pela lembrança. Henrique, se me permite uma palavrinha só? Só, muito obrigada então pela sua colocação. Infelizmente eu não conheci o professor Elu, mas muito me honra estar aqui na cadeira dele. E também a Henrique, obrigada por colocar as palavras da Mara Gabrile, nossa senadora Mara Gabrile. Foi muito emocionante ouvi-la, uma guerreira que eu conheci lá no início da batalha pela Salas Tronca, um milionário, uma pessoa que eu tenho a maior admiração e hoje posso dizer que uma querida amiga também. Muito emocionou as palavras da Mara Gabrile. Muito obrigada. Mara Gabrile. Mara Gabrile. Pois não? Bom, gente, estamos por encerrar. Peço ao Henrique que pare a gravação, mas a sala continuará aberta para quem quiser ainda manifestar a sua palavra e falar. Fiquem à vontade, mas agora não existe mais a coordenação, não existe mais nada. Vocês fiquem à vontade para conversar da forma que acharem melhor. Obrigado. Doutor Marques, o senhor me dá cinco segundos, por favor. Pois não, eu não posso passar a ser. É, com a vontade. É que depois que terminou a minha fala, o meu subconsciente começou a me acusar de ter me referido ao doutor Eduardo como doutor parece que, já nem lembro mais como eu falei, mas, enfim... Arnaldo. Arnaldo, exatamente. Obrigado, doutor Cássio. Então, meu subconsciente ficou me acusando, por isso eu estou pedindo a palavra para me desculpar com o doutor Eduardo e com todos, certamente é fruto do cansaço. Sincera desculpa, doutor Eduardo, e muito obrigado pela oportunidade de me reparar o erro. caro professor, obrigado pelas palavras, sem problemas. Somos irmãos. Obrigado. Obrigado. Ok. Só antes da gente fazer o encerramento da nossa gravação, da nossa reunião, a gente tem procurado fazer os nossos encontros da academia, principalmente as novas postas, um registro de imagem. Então, eu vou pedir para que todos os presentes aqui possam abrir, se possível, suas câmeras, para que a gente possa ter aqui um painel, com todos os presentes, tenho certeza que maior presente do que a presença de vocês para os novos acadêmicos não poderia ter. Então, a gente vai pedindo para que todos possam fazer a abertura aqui das câmeras, por favor. Ok? Logo depois, na sequência, a gente vai fazer o encerramento da nossa sessão aqui, mas vamos lá. Mais pessoas aqui vão abrir as câmeras? Não. Nesse horário da noite, imagino que muitos estejam já, devidamente paramentados para o churrasco que vai começar agora, evidentemente. É uma brincadeira, pessoal. Bom, então deixa eu fazer aqui o registro fotográfico. Então, página 1, minuto só. E aqui para a nossa página número 2. Perfeito, então. Parece que deu tudo certo. Então, a gente vai fazer, então, o encerramento aqui da nossa gravação, mas, por favor, não vão embora, porque depois que a gente termina a gravação, é que a gente segue aqui com algumas verificações, conversas, como o doutor Marco Antônio já colocou, de forma mais descontraída. tá? Então, minuto só. Tchau. Tchau.